Acho que dá pra entrar. Não, eu entrei. Consegui entrar. Vamos fazer assim, vamos mais uma dessa. Pessoal, um 1.40 e pouco já. Daí depois eu vou dormir. Jogadoras conectadas, 91. Aí, foi. Boa. 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 Onde a gente vai? Deixa eu ver aqui Vai cair um monte de gente, mas vamos Vai cair um monte de gente, mas vamos Não, então peraí, vamos mudar Ah, já saiu do... Tá, então já, então bora Um Ué, isso aqui eu acho que ele vai lá pro fundo Vai tentar lá pro fundo Tá indo aqui no prédio mais alto Aqui, das minas Aqui, ó Beleza, eu vou tentar lá no fundão Opa, tem uma doze verdinha aqui já Opa, tem mais coisa Olha aqui ó Opa, tem arma... É uma Uma pistola roxa Peguei uma doze verde Olha um... Aquela armadilha de espinho lá Boa Baú, tô escutando barulho do baú Tá pra cá Nossa, uma arma... Uma arma dourada Peguei Tô com duas silenciadoras roxas aqui Boa Esse baú, mano... Tem uma espingarda... Tem uma espingarda verde aqui É, eu peguei uma... Uma doze automática aqui Peraí, vem cá, vem cá, vem cá Dezezeis, dezoito, né Mano, eu ainda tô ouvindo o barulho do baú, velho Tô até embaixo Onde você tá? Tô aqui embaixo Ah, achei Opa, tá Tem poção de... De escudo Madeira Mano, mas é meio... Fuzil e uma K47 É meio ruim de... De... De loot, né? Não, é meio ruim de usar esse... Esse negócio... De mato aqui Ah, o... O de mato? Às vezes atrapalha um pouquinho Ah, sim, sim Eu percebi isso É bom e só que ao mesmo tempo é ruim Sim O que é o mato correndo? É tipo... Abaixa É, parece um... Um matinho mesmo, ó Não dá pra ver nada É que assim... Aí mata a pessoa por medida Tô me encomenda, né? É Agora, assim, se você ficar com a... Com a picareta na mão... Aparece Mesmo abaixado, aí dá pra ver É, dá pra ver Tem só munição aqui Munição? É... Tô vendo as casinhas aqui do outro lado da rua Munição... Tá... Eu vou na outra do lado Ih... Tem um... Tem um baúzinho aqui, hein? Tá Tem uma 12 automática aqui Boa Se quiser pegar Cheguei Peguei Tem... Tem uma parada aqui pra... Pra você Tô vendo Cadê você? Lá Dá uma olhada, ó Pega lá Aí sim Munição aí, tal Partiu Ó, tem um negocinho aqui também Pode pegar Pega ele Pode pegar Não, eu tenho aqui É que eu não tenho mais espaço Peraí então Tô bebendo Um chamito aqui Pronto Agora sim, eu tô totalmente Pronto pra... Pra eu tiroteio O cano fica pra fora? O cano fica Mira Pega o cano, pega a snipe e mira Aí, dá pra ver sua mão um pouquinho Sim Mas se você colocar uma outra arma na mão Ah, é Sei lá, tipo uma pistola ou algo do tipo Nossa, fica totalmente escondido Mas você veio girando, né? Sim, sim A gente vai ficar parada, igual Dark Souls Mimic No Dark Souls tem um... Tem uma magia que você vira... Algum item faz parte do mapa Sério? Uhum É mó da hora Da hora Se não me engano, o meu gameplay Eu uso ele É, uso Eu fico escondido Onde? Aqui O, o, fica parado, fica parado Mano, eu não to nem acreditando Pô, pior é que eu virei ainda Será que meus inimigos não vêem o mato virando? Ai, caralho Ó, vai lá, vai lá, vai lá em cima Segundo andar Peraí Boa, nocauteou O cara vai seguir o som, se liga Se ele chegar muito perto, eu dou com a 12 nele Ó, ele tá construindo Tá atirando na árvore Ah, ele viu você Boa Ué, aí tinha um Um headshot Olha Deixa eu ver Peraí É coisa boa aqui Eu preciso de proteção Proteção não, é... Cura Tem um lança-granada aqui, peraí, eu vou pegar Pegaí, pegaí, pegaí Tem armadilha Pegar uma munição de 12 aqui Ô, você pegou os míssel, pô Preciso de míssel Ô Míssel? Você tá com um lança-míssel? É, eu lança-granada Tô com lança-granada É a mesma munição, tá aí? É a mesma munição, isso Boa É, cura Eu posso depois te emprestar Não, não, pessoal, eu tenho cura Ah, eu preciso disso aqui Pra tomar agora Esse de cura grande que você tem? Kit médico? Pode pegar Pode pegar Eu tô com 10 pequenininhos Tá Beleza Eu acho que eu vou pegar essa granada aqui no lugar dessa pistolinha Boa Caramba, hein? Foi um, tipo, o cara viu que era eu, daí já... Só deu tempo dele me descobrir, eu dar um no meio da jaca dele Um da jaca, eu vi Vambora Ô, tô com 45 tiros de sniper Nossa Vamos lá É, tem 23 Olha lá lá em cima É, eu vi, eu vi Tem 23, 22, nego Dentro desses 22 2 somos nós Sim Então, no total tem 20 Então, é 2 tiros pra cada 1 e ainda sobra bala Sim Sobra 20 Não Então, você não disse que tá com 45 Sim 48 45 Peraí Então Ó, tem coisa azul Dá pra dar 2 tiros É, dá pra dar 2 tiros em cada 1 E ainda sobra bala Sim, opa, peraí Ô, caceta, começou a dar uns travadazes, umas travadeiras aqui Nossa, tem 2 balões caindo, velho Eu tô só sem arma, tipo, rifle de precisão, mas vou ficar mais nas snipes, tá vendo? De arbusto Você tá dizendo rifle de assalto, né? Rifle de precisão é que tá na sua mão É, não, não, você entendeu Eu sei, eu tô zoando, cara Aqui, ó, eu vou ficar aqui nesse arbusto aqui, ver se tem outro arbusto Olha, aqui é um ponto estratégico também Uhum Tá na ponte Deixa eu dar uma guisada Tá vendo? Uhum Aham Droga Tem que ser um pouco mais pra cima Tem que ser no 3 Ó, tá lá na ponta, deve estar snipiando a gente aqui Não, tá tirando nos negócios, vê que tá sendo construído Nossa, o meu tiro passou na cabeça dele Passou zunindo a cabeça, né? Sim Aff, não pegou, como assim? Quer descer naquelas casinhas ali embaixo, perto da ponte? Pera aí A gente vai ter que descer de qualquer jeito agora Aham A hora que você quiser descer, você me avisa Acho que é melhor a gente dar a volta, né? Por baixo aqui Que tá mais perto Sim Vamos lá então Vou descendo aqui, daí eu te dou a... Dou a... Caminho das pedras Poxa, já tá na frente já, pô Eu tô aqui na frente pra... Ver se tá limpo, né? Tá Se tá de sniper, se tá sem arma de médio alcance É Pode vir Tá tranquilo Atravessar a ponte aqui por cima é meio... É arriscado, cara Quer tentar ir por baixo? É, melhor Ah, é por aí Nossa, não Não, nem vem É muito íngreme Dá a voltinha aqui Ah, meu pescoço dói Tem umas brushes pra... Umas brushes pra cá, vem cá Vai tá dentro Ó, essa aqui e a outra do lado Essa daqui, né? É Essa aqui tá dentro Fica na outra Você vai na outra? Ó, ali ó Tá descendo outro balão ali, ó Aonde? Ah, aonde? Aqui no... No L ali, ó 75, 77 Tá Ah, eu vi Vamos esperar aqui É? Aqui ainda dá pra gente dar uma... A gente fica bem na borda Dá umas snipes Exatamente Dá pra dar umas snipes Pra quem tá vindo ainda Nossa, eu tô totalmente coberto aqui pela... Essas brushes que ficam em... Tipo, íngreme Aí, fica assim Fica assim É muito de boa Porque você fica muito... Muito escondido Sim É, no pub é a mesma coisa Só que tem que ser uns arbustos bem grandes Porque se for uns pequenininhos igual a esse aqui Já era, né? Você é visto fácil Ó, o balão chegou no solo, cara Deixa eu fechar aqui o cerco completamente Porque às vezes tem um setardatário que tá correndo Pois é Ó, eu já matei dois aqui Tá na conta aqui do... Da morte aqui Boa Opa O balão já era O balão estourou Pegaram os itens do balão Não gostei desse tiro Vamos ver de onde tá vindo Aliás, aonde que vai ser a próxima circunferência agora? Hum Nossa Parou do lado do arbusto, velho Pior que... É, mas... É... Tá em cima onde que o cara tá lá em cima Sim A gente vai ter que esperar um pouco aqui Nossa, olha como... Como perto a gente ficou do arbusto Sim Do arbusto, não Do laser aqui Do laserzinho aqui Da tempestade Fica aí Eu vou dar uma subidinha aqui Que eu tô bem no íngreme aqui Pra dar uma... Checada como tá A situação Eu vou aqui na árvore, então Deu pra ver alguma coisa aí? Nada Olha, eu tô pra te dizer que os caras não estão mais aqui em cima Tão mais lá pra dentro Tem um... Tem um baú Sem ser aberto aqui na minha frente Mas... Vou cagar Tô descendo Fica aí Fica aí Fica de olho lá no morro No morro? Fica de olho no morro? Não dá porque eu tô embaixo da árvore Eles não conseguem me ver embaixo Não sei se foi em mim, cara Foi? Vem, 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 vem Vem aqui debaixo da árvore Vamos Olha lá pra frente, ó Ali é um baú Tá vendo que tá fechado Eu vou lá Vixe Eu vou ficar de olho em você Fica aí, fica aí Mó Vida louca Pois é Af, só tem porqueria Pega a munição em volta É só a munição que vale a pena Olha só, cara Aqui onde eu tô, ó Já tô dentro do círculo Aí? É, aqui já tá dentro do círculo Tá, beleza Eu tô indo aí É, a gente vem por aqui assim Vem beirando O caso já Já monto umas coisinhas aqui E já sobe Ou eu monto, né Porque eu já tô com 413 de madeira Tão construindo lá em cima a coisa Pera aí É, eu vou montando aqui, ó Beleza A gente subindo Vai na frente Vai Pronto Olha, tem uma arma roxa aqui, ó Pera aí Ai Desce, desce, desce Sobe não, sobe não O que é 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 que é. É, é que 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 é, é que 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 é um. Cuidado aí, hein? Sim. Cara, onde é que essa bomba tá caindo, meu amigo? Mano, a gente vai ter que dar uma de olo aqui, velho. Agora é a hora, hein? Peraí, peraí, peraí. Vou tentar fazer uma escada desse lado aqui. Ai, ai, nossa, 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 velho. Tá cheio de nego aqui em cima, velho. Vou voar aí contigo, mano. Quer que eu construa? Eu tô entupido de material, velho. Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Vai, vamos, vamos pra, vamos pela linha aqui mesmo, mano. Ou não, dá pra ir dar a volta aqui, ó. Eu acho, não dá mais. Vai ter que subir. Mano. Vai ter que subir. Nossa, velho, que é loot aqui, velho. Eu vi. Mas vai andando, vai andando. Peraí. Pronto. Cadê o cara? Correu pro área safe. Não, tudo bem, mas... Ah, ele aqui, ali, aqui, ali, aqui. Boa. E só mais dois. Ai. Ah, recarrega, filha da mãe. Opa. Oba. Matou? Cadê, cadê, cadê? Não. Você tá atirando. Tá atrás dessa árvore aí, ó. A gente ganha essa aí. Carrega, carrega, carrega. Matou ele, a gente ganha. Ai, caraca. Nossa. Tá atrás da outra árvore. Sim. Cadê não tem míssil, velho? Ah, tem... Nossa, pequim... Já é. Boa. Boa. Nossa, print screen. Mano, pra terminar bem essa live, velho. Nossa, pra fechar com chave de ouro, velho. Caramba, a gente foi mó estratégia, velho. Nossa, eterno. Quanto você matou aí? Quanto deu coisa de morte? Nenhum. Então, eu que matei com a granada, então, essa última? Foi, foi. O que que eu fiz? Eu fiz três ângulos. Eu tirei um bem mais pra cima, outro pro meio, outro pra baixo. Porque uma vai explodir, a outra vai quicar, entendeu? Caraca, que da hora. Deixa eu até tirar pro celo ver aqui. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Foi. Tira. Calma aí. Nossa, mano. Nossa, essa coisa. A última tinha que fechar, ainda tem que tá gravada, não dá nem pra falar que... Não dá. Exatamente. Não dá nem pra falar que foi mentira. Olha, ele ganhou um vestuário aqui, ó. Você ganhou? Olha, ele ganhou... Cara, a gente ganhou guarda-chuva. Deixa eu ver vestiário. Ah, eu ganhei o guarda-chuvinha, é verdade. Ganhei o guarda-chuvinha de foco de neve. Ou é. E o guarda-chuvinha de aço. É, eu vou pegar esse aí, de meio de aço. É, eu também, velho. Pô, que da hora, meu. Eu ia mandar pra ele a foto aqui. Eu ia mandar pra ele a foto aqui.